DJ Ruivo no Beach DJ Ruivo tá aí Atrás ao lado tem de monte, falsidade é mato De onde eu vim, vários comédia, quer ser o que não é Cola do lado na má intenção, quer ser chegado Sai pra lá, escrito ruim, é bom voltar de ré Já passei pelo vale da sombra da morte Mas meu santo é forte, sempre me guia, eu sempre ando atento Em todo momento, minha confiança é só no meu tempo Quem tá do lado é Só ganho de fé E se tentar contra nós, cê vai voltar direto Veio de onde eu vim, viu tudo que passei Agora paga de amiguinho, tô ligado, eu sei Que nas antigas criticava de fotoconduto Depois que o jogo vira sujo e vai esfriar da puta Mas é fácil saber Quem é o falso ou de verdade Quem tá pro bem ou quem tá pra maldade Em vez de existir é bom se acostumar Mas é fácil saber Quem é o falso ou de verdade Quem tá pro bem ou quem tá pra maldade Em vez de existir é bom se acostumar Atrasalado tem de monte muita falsidade Mal olhado muita gente age na maldade O progresso eles almejam mas não quer buscar Achar que tudo cai do céu vai dançar de esperar Foco no trampo, mete marcha, mano vai pra cima Fica esperto com quem de você se aproxima Nem todo mundo quer seu bem só quer lucrar em cima Ainda bem pra todo mal existe uma vacina Mas é fácil saber Quem é o falso ou de verdade Quem tá pro bem ou quem tá pra maldade Em vez de existir é bom se acostumar Mas é fácil saber Quem é o falso ou de verdade Quem tá pro bem ou quem tá pra maldade Em vez de existir é bom se acostumar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Em vez de existir é bom se acostumar O que é que é seu que não é Cola do lado na má intenção Que é ser chegado Sai pra lá Espírito ruim É bom voltar de ré Já passei pelo vale das